Música Vídeos, todo mundo adora assistir vídeos, todo mundo adora ir no YouTube, por exemplo, e assistir vídeos legais. A gente aqui no R7 tem um parceiro excelente que é o Videolog, eu adoro o Videolog, eu acho o player muito mais bonito que o player do YouTube. Mas a gente não pode fingir que o YouTube não existe, né gente? Porque a produção do YouTube é uma coisa absurda, pra você ter uma ideia, olha aqui, vou ler um dado do próprio YouTube que ele oferece essas estatísticas. Mais de 3 bi, não são milhões, são mais de 3 bilhões de vídeos, são vistos por dia no YouTube, você acredita nisso? 3 bilhões de vídeos todos os dias, é realmente uma coisa muito impressionante. Mas além disso, a cada semana, olha esse dado também é chocante, a cada semana, o equivalente a 240 mil filmes de longa metragem são subidos, são uploadados para o YouTube. É realmente muito incrível, é uma produção louca. Agora, pra assistir o YouTube, tem várias maneiras novas que pouca gente conhece, quase ninguém. Todo mundo vai lá ver aquele playerzinho, às vezes coloca em tela cheia, mas tem um jeito de você ver vídeos bons, bacanas, em alta definição, que você pode pôr, por exemplo, num computador longe de você e você deita no sofá pra assistir. Em inglês, deitar e encostar é lean, L-E-A-N, e back é pra trás. Exatamente esse é o nome do serviço do YouTube, no youtube.com.br, leanback, L-E-A-N, lean é recostar, back é atrás, né? Então você deita e você se recosta, essa é a ideia. Você possa ficar deitadão lá na poltrona, na cadeira, no sofá, assistindo o YouTube com qualidade em tela grande cheia e você assiste de longe. Então é um serviço que vale a pena você ver, é muito bonito quando você abre a página do leanback, você tem várias categorias pra você escolher os vídeos, um jeito diferente de você assistir. Eu tenho certeza que você nunca viu o YouTube assim, com o leanback, e você vai gostar porque é realmente diferente. Além do que, você pode contar pra todo mundo e dizer, você já conhece o leanback do YouTube? Não? Ah, é o seguinte, aí você explica o que a gente tá contando pra você aqui. Experimente e depois me dê a sua opinião no arroba rosana. Tchau, tchau, tchau.